Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Márcio Lailó do Floripa, agora eu vou mostrar para vocês bem certinho o imóvel disponível aqui para venda no bairro Cubra-Sol, em excelente localização, aqui em Cubra-Sol Campina, bem na rua de Mada Silva. Se você colocar aí no Google, rua de Mada Silva, você vai visualizar bem aqui onde eu estou, bem no finalzinho dessa rua aqui, tem um imóvel, que é de um dormitório bem amplo, ideal para casal, solteiro, ou para investidores, que desejam vir para morar para cá na grande Florianópolis, especialmente em São José, e morar em excelente localização. E ter aí custos de contas de consumo mais em conta, né, do que ficar aí pagando aluguel. Então, para você que já vem morar em São José, ó, já venha morar investindo no que é seu. O apartamento é bem amplo, tem vídeos do imóvel aí no meu canal. Ou você que está interessado no imóvel, quer um vídeo, eu tenho aqui no, envio pelo WhatsApp aí que está na descrição do vídeo, ele é direto com o proprietário, documentação, tudo envia, tudo certinho, é só transferir para o novo dono. E você já estará pronto aí para morar aqui em São José, no que é seu. Se você pretende vir morar para cá em São José, esse aqui, com certeza, é o melhor bairro. Eu falo aí nos meus vídeos, sempre isso. O melhor bairro é esse aqui, gente, que eu estou onde tem tudo. Se você está vindo morar, estudar, é aqui. O cobre é sol. Por que eu digo isso, que aqui é o melhor bairro? Porque, devido aí a economia, trânsito, saúde, tudo aqui você faz a pé e não é nada longe, é duas quadras, três quadras. Eu mostro tudo isso aí nos vídeos do meu canal. Para você que é novo, está me vendo aqui o meu vídeo pela primeira vez, se você conferir aí no meu canal, você vai encontrar. Vídeos aí que eu falo isso. Tem outros bairros aqui que são bons também, mas não chega aos pés, cobrassol e campinas. Tudo aqui é mais prático. Tem gente que me pergunta aí se é bom morar em Palhoça. e trabalhar em São José. Tem um trecho ali em determinado ponto da BN que você pega um trânsito. Mas o trânsito mais caótico mesmo é na via expressa. Na via expressa ali que vai para Florianópolis, atravessar a ponte. que a grande maioria das pessoas trabalham em Floripa, né? Ou moram para cá para ser mais em conta, para Floripa ter custo mais alto de vida. Então, eu mesmo, eu fiquei oito anos morando para cá, eu ainda moro, né? Mas eu fiquei oito anos morando aqui e trabalhando em Florianópolis durante oito anos. E pude constatar isso de que pegava menos aerotrânsito, às vezes eu me atrasava. Não existia nem celular ainda direito, nem WhatsApp para avisar que você ia chegar atrasado. O que estava iniciando ainda era o Torpedo, que a gente avisava para o Torpedo quando ia. Hoje não, hoje tem o WhatsApp, tira foto, envia para você mostrar que realmente está ali, né? Então, o apartamento aí, o imóvel que eu tenho disponível, é aqui, ó, bem nessa rua. Do ladinho aqui da rua, onde tem o Calçadão. Calçadão aí de São José. Olha lá, o Calçadão. Vou passar para o Calçadão, que aí a gente visualiza melhor. Olha lá, tem quem estão asfaltando a rua, melhorando o asfalto. Está um dia muito bom hoje. Aproveitar para sair para gravar, porque, às vezes, quando é no inverno, é difícil sair de casa, porque chove muito e a chuva é gelada. E eu andei pegando muita chuva aí. Não sei por causa disso que eu peguei uma gripe, mas... Já está indo embora. É chuva... E vento, vento gelado. Tem um pessoal aí que me perguntou onde que é um bairro bom aí para... Aposentados, né? Que gostam mais de tranquilidade, de sossego, não querem agitação. Eu vou fazer um vídeo sobre, gente, mas aqui tem lugares que é mais afastado do centro, né? Porque também não é bom a pessoa se isolar. Se isolar tanto, é bom morar em lugar que é tranquilo, mas... Não sei. Quando é muito tempo, não faz bem. Mas eu entendi o que a pessoa quer dizer, né? Eu vou pesquisar direitinho alguns bairros e vou postar aqui para você. Então, fica ligado aí nos vídeos. E não esquece de deixar aí o like, né? O comentário. E dizer aí, informá-lo... É... De que cidade você é, de que estado que você está vindo morar em... Tá vindo morar para cá, em Floripa. Aqui eu estou bem no calçadão, gente. Bem no calçadão de São José. Hoje tem, hein? Hoje tem, espetáculo, às 20 horas. Vamos, Luísa, 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 Luísa. Tem pessoas que quando vêm morar para cá, já tem uma certa direção em que bairro que quer morar. Tem gente que já vem com o meio transferido. E tem gente que quer começar aí uma... Vida nova, né? Então, esse aqui é o lugar. Para você ter mais... Aproveitar mais... O seu tempo, né? E não perder tanto tempo aí no trânsito... Quando vai para o trabalho. Tem você morando aqui, tem pessoas que moram aqui... Tem gente que vai até almoçar em casa, faz horário de ter almoço. Por quê? Você também não pode? Pode, claro que pode. Você se organizar, você consegue. E como muitos já fizeram aqui, né? Muitos aí de outros locais já vieram morar para cá. Já estão trabalhando. Eles sempre comentam aí nos vídeos. Então, gente, aqui é o calcadão do Cobrasol Campinão. E eu vou ficando por aqui, porque já é quase final do dia. E o frio está ficando mais forte. Quando vai chegando a noite, a gente já vai percebendo assim no horário da... 5 horas, 5 e meia, que o frio vai ficando mais intenso. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, gente! Forte abraço para você. É referente aí ao imóvel, é só me chamar aí no zap. Que eu passo um vídeo do imóvel para você, tá bom? Forte abraço e até breve! Tchau! Tchau!